Caríssimos irmãos, ponhamos-nos em um tempo e elevemos nossa oração a Deus Padre, de quem procede em pontos sustentos, para que confirme o propósito que na sua bondade inspirou a esta sua filha. Agora, ajoelhados, vamos dar início ao canto da ladrinha de todos os santos, irmã Patrícia, que será postrada em atitude de entrega com Deus. Amém. 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 Santa Clara e Santa Catarina de Estrela, loucai por nós, Santa Rosa de Lima, loucai por nós, Santa Bernadette, intercerei por nós. Santa Madre Teresa de Jesus, loucai por nós, Santa Cerencia do Menino Jesus, loucai por nós, Santa Teresa benedicta da cruz, loucai por nós. Santa Cerencia do Menino Jesus, loucai por nós, Santa Cerencia do Menino Jesus, loucai por nós, Santa Madalena de Paz, loucai por nós. Todos os santos carmelitas, loucai por nós. Todos os santos carmelitas, loucai por nós, todos os santos e santas de Deus, intercerei por nós. Santa Cerencia do Menino Jesus, loucai por nós. Santa Cerencia do Menino Jesus, loucai por nós. Santa Cerencia do Menino Jesus, loucai porероweis que a Sagradaえて t восembr gaCom, Santa Cerencia do Menino Jesus, loucai por இ лиoni e santos e santos. Pela refusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, Pela refusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, Pela refusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, Pela refusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, Pela refusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, Pela refusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, Pela refusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, Pela refusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, Amém. 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 Amém.